E aí o salve galera vim aqui trazendo mais um vídeo para vocês beleza hoje falando sobre o bar que tir que foi disponibilizado aí para gente no dia 27 de julho de 2024 eu falo 2014 engraçado vem aqui trazer para vocês o que veio vocês já ficaria antenados e galera temos uma relíquia aqui que está disponível relíquia Axie M5 que ela tá dropando pedaços da K Magnus Prime então galera vocês aproveita aí pessoal que ainda não pegou para comprar uma porrada dessas relíquias que daí vocês vão ter acesso a uma arma Prime nova tá bom não sei os atributos dela ainda para ser honesto que eu não tenho ela mas a relíquia que está disponível que eu já comprei 31 relíquias eu espero que seja o suficiente eu acho que eu vou comprar até um pouco mais fora essa relíquia pessoal Prime de preço de ponta também tá disponível para galera que ainda não pegou pega porque esse mod aqui é excelente para corpo a corpo builds de ataque pesado builds de combo que você não vai usar muitos procs esse mod é muito bom então fiquem atentos tá também temos alguns cosméticos como a incenda na recate que eu ainda não tenho mas eu não gosto muito dela então não tô muito interessado umas ombreiras quiméricas ombreiras cuva né ombreiras rife né no caso não é a cuva uma armadura de combo do card e uma sograta brincozinho e skins né se andando ó a zlok tá disponível aqui no barulho desta vez está disponível que você não tem a zlok normal você pode estar adquirindo ela aqui tá além da zlok também temos a vericlis ela está disponível aqui também para você estar adquirindo o diagrama beleza então já são mais duas armas aqui que você pode estar pegando o mod split fights também para alguns arcos ele fica bem interessante transforma o arco literalmente num chuveiro de bala e outros mods primed aqui temos que eu recomendo muito que vocês peguem tanto primed flow quanto primed point blank dois modos excelentes um para escopeta né e o outro aí para seus or frames para você ter bastante energia lembrando também que a galera que ainda não fez areia de análise para estar comprando também temos a sugrata pira aqui e outros cosméticos zinhos aura tempo royale aura não me perdoem por favor mod de postura tempo real para suas corpo a corpo e efêmera caminho fai tá aqui também disponível então galera esse é o bar que veio aí e vocês podem estar filtrando aqui também ó de modos a gente tem primed pressurie point tempo real e split fight voltaram primed point blank primed flow sinceramente se você tiver educado suficiente galera recomendo que você pegue todos pelo menos um para vocês mesmo estejam aí adquirindo esses mods beleza de aparência a gente tem bastante cosmético pessoal gosta de montar né fashion frame diferenciados aí vão ter bastante coisa para se alimentar na conta né no caso eu não tenho a maioria desses itens porque eu não achei eles tão interessantes assim mas aqui de armas temos duas zlok e verikis peguem para vocês pegarem tanto maestria quanto jogarem com as armas vai que vocês gosta sinceramente a verikis se eu não me engano ela tem potencial dá para dar um dano legal com isso aqui já zlok comum eu recomendo que se você quiser jogar zlok vá para prime tá principalmente prime o encarno que tá bem boa e nos diversos a relíquia se você puder comprar aí algumas relíquias dessa o ak-magnus prime beleza galera bom e esse foi o bar e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo né pessoal que ainda não entrou no jogo já tá se informando pessoal que acompanha o canal é um vídeo mais curto obviamente e vou deixar aqui uma bençãozinha quando a gente vai encerrando o pessoal hoje o vídeo vai ser só esse porém todavia os próximos dias aí a gente vai continuar trazendo mais conteúdo para vocês tá vou bufar afinidade pessoal bufar as armas e valeu para assistir até aqui pessoal lembrando que eu faço lives na canal no Twitch então se você quiser falar com a gente ao vivo conhecer o canal passa lá que o nome tá na tela para você seguir me fui e valeu e 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